E galera, será que teremos aí os primeiros jogadores de destaque aí do EFootball 22, tá? A Konami hoje aí lançou uma votação em seu Twitter, aonde ela destaca aí os seus times parceiros aí, alguns jogadores, na verdade, os seus times parceiros aí, para uma votação, tá mano? De goleiro até o centroavante, beleza? Clubes parceiro que não tem os clubes BR pra variar. Mais uma vez a Konami fazendo pouco caso aí dos clubes parceiros aí. Eu, na verdade, não sei nem pra que tem parceria clubes parceiros com a Konami, já que ela não atualiza o elenco, já que ela não traz destaque, já que ela faz desfeita, né? E o clube parceiro em si só pensa em receber a grana também, tá pouco se lixando aí para o jogo. Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba Barão EGames. Então beleza galera, hoje aí a Konami soltou o dia 16, né? É algo diferente para os nossos fãs cravarem seus dentes. É no EFootball Poll, sua votação semanal, então toda semana vai rolar essa votação aí, tá? Em todas as coisas do futebol, tá? Nos pontapé inicial é o FANS X1 ou XL, tá? Uma equipe combinada de jogadores construídas a partir dos nossos clubes parceiros para você votar. Clubes parceiro esse que eu já falei para vocês não tem jeito do clube BR, então parceiro para eles é só os clubes lá da Europa. E aqui eles mostram para vocês aí os clubes que estarão aí nessas votações. Como vocês podem ver, os caras fazem muito pouco caso dos times parceiros aqui BR, tá? Se eu não me engano, na primeira vez que eu joguei o EFootball, tinha o Flamengo, se eu não me engano tinha o Flamengo, tá? Da última vez que eu joguei o EFootball no computador, tá? E aqui são os goleiros aí que vai vir para você estar votando aí e fazer essa seleção da semana, tá? Telesteg, Neuer, Ciesner, De Gea, Hans, Dahlen, que eu não sei nem quem é, Max, Mac Krenken, Gregori, sei lá, aí do Rangers, Hart, Rui Patricio, Strachowski, Musso e o Keiskovski. Esse aí são os goleiros aí que a Konami já soltou, tá, mano? Os primeiros começaram pelos goleiros aí, tá? E aqui tem a lista aí dos demais jogadores que virão para ser votado aí. É como se fossem os fanchois, quando a gente volta nos fanchois, né, mano? Mais ou menos isso aí, tá? Talvez deve vir jogador de destaque para o EFootball. Pode ser que venha aí jogador de destaque para o EFootball ou algum evento, tá? Laterais direitos, zagueiros. Laterais esquerdo, volante, meio atacante, centroavante e segundo atacante. Estão todos aí já os próximos aí a serem votado, tá? Muriel, Zapata, Berrotti, bastante jogadores aí mesmo, né? Ronaldo, não tem o Messi e não tem o Neymar, porque o PSG não é clube parceiro. E aqui já tem os goleiros, como eu disse para vocês, parte 1 aí de 3, né, mano? Primeiro que vieram foi os goleiros, deve ter o restante dos goleiros para você estar votando, como mostra a imagem aí. Vou estar votando aqui no Hart, só de resenha aí, tá? A Telesteg está ganhando e o Hans Deller ficou aí em segundo. Então é isso aí, galera. Será que está chegando aí os primeiros jogadores de destaque aí do EFootball? A Konami não deixou nada às claras, como sempre. Deixou apenas que será a sua seleção aí semanal. Vamos aguardar mais detalhes aí. Qualquer coisa eu trago no canal aqui para você ficar por dentro.